Festa Expo Japão 2015, da ASEU, Londrina. Aqui é para enrolar o fio da seda. O fio da seda. Aí eles vão ficando maior e maior e lá na casinha. Olha lá, tem o que eles ficam assim. Não tem loja, não tem loja. Eu acho que é. Na verdade toda uma posta para minha irmã, ela está mostrando, eu acho que é com mentira. Acredito assim. Aqui é o stand da Rede Globo, TV Coroades. Aqui é o stand do Tempiros. Quebra. Não, esse não. Aqui. Eles porque são. Aqui. Ei, ei, ei. Pode colocar, segurando. Sala de massagens